Pelo segundo mês consecutivo, os combustíveis voltam a aumentar de preço no país e vigoram de 1 a 31 de julho. De acordo com os dados da Agência Reguladora Multissectorial da Economia, o gasólio normal passa a ser vendido por 76 escudos e 90 centavos o litro, a gasolina a 100 escudos e 10 centavos, já o petróleo a 61 escudos e 60 centavos. Já o gás botano passa a ser vendido a granel por 114 escudos e 70 centavos o quilograma, sendo que as garrafas de 3 quilos passam a ser vendidas a 327 escudos, as de 6 quilos 688 escudos, 2,5 quilos a 1.433 escudos e as de 55 quilos pelo preço de 6.306 escudos. A arma justifica o aumento de preços devido aos custos médios dos combustíveis nos mercados internacionais, que mantiveram a subida generalizada durante o mês de junho. A arma justifica o aumento de preços 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 de pre